Que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. A CIDADE NO BRASIL Rola a bola no gramado. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mandou dali mesmo. Péssima finalização. Perdeu a oportunidade. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Chegou na marcação e recuperou a bola. De Jong. Perdeu o equilíbrio e a jogada. E a bola chegou nele. E eles ligaram o contra-ataque. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Levantou bem no meio da área. Eles estão afim de abrir mais um jogo pelas pontas. Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá para puxar a marcação. Por isso que eles estão se mudando. A batida. É um gol. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço. Esse é o instinto do goleador. Você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e o mais importante, fazer o gol. Ele demonstrou essa calma de sol. Está aberto para cá. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Bola enfiada entre a marcação. Ele procura o espaço para cruzar. Lá vem o tiro. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Jogou a bola lá para frente. Mandou a bola para o ataque. Procurou alguém ali na freia. Vem a batida. Gol! Bola na rede. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Muitas vezes no futebol do hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola perfeito. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Estamos agora com dois a zero. Subiu e meteu a cabeça na bola. Faltou cabricho agora nessa bola de cabeça. Raquel. Paciência. Lançamento por entre a defesa. Chutou para longe para arrumar a casa. Está terminado o primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com dois a zero no placar, o segundo tempo pode ser muito legal. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Meteu a bola para a frente. Passe pelo alto. A medida de bola para a frente. Chegou junto. Roubou a bola. E ele com o juiz acaba dando uma falta. É agora. Vondant chupou. Dobraram o escanteio curto demais. A equipe ganha o lateral. Vem o passe. Com bandeira. Vem a batida. Ah, mas essa chance ela doa, hein? Tem jogador que é assim, merece aplauso. Se doa em campo, rouba a bola, passa para si mesmo, corre, chuta e perde o gol ali mesmo. Mas mesmo assim, palmas para ele que ele merece. A metida de bola. Substituição. Não, vai ter sangue novo em campo. E vamos ter duas substituições neste momento. Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein, meu Deus? Chegou bem. Recuperou a bola. Olha o lançamento. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Tentou o passe. Pode seguir. O bandeira deu condição legal. Conseguiu afastar o perigo. Olha a batida. A batida. Gol! A goleada só aumenta. Que fase. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Passe perfeito. Pede o cara que sabe fazer gol. Acache. Agora no placar. 3 a 0. Passe para frente. Bola enfiada entre a marcação. Ascensio. Essa daí quase acertou o alvo. Mas o gol não saiu. E o juiz encerra o jogo. O Paris Saint-Germain passeou em campo hoje, hein? O time nem tomou conhecimento do adversário. Algum comentário sobre a partida de hoje? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos neste instante encerrando a nossa transmissão. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o Cara com Controle começar a próxima partida. A gente volta assim que o Cara com Controle. A gente volta assim que o Cara com Controle. A gente volta assim que o Cara com Controle. A gente volta assim que o Cara com Controle.